Nós convidamos a senhora Vanessa, que era a chefe do cerimonial, quando aconteceram esses problemas dos pastores, convidamos o Luciano e convidamos o Odimar. E até agora só a Vanessa confirmou que compareceria. Então, estamos certos de que ela virá, porque ela assim se manifestou. E os outros não deram nenhuma comunicação, nem disseram que viriam ou que não viriam. Como o que tem acontecido na comissão é de que aqueles que se manifestam normalmente não veem, a nossa expectativa, nós vamos começar agora a sessão, é de que eles não virão. Sandor, qual é a análise que o senhor faz dessas pessoas que não estão vindo e às vezes nem sequer dão uma informação à comissão? Bom, eu acho que, de certa forma, é uma confissão de culpa. Porque se a pessoa é acusada de alguma coisa e essa pessoa é convidada a dar esclarecimentos, a pessoa que se julga inocente é a pessoa mais interessada em dar as explicações e mostrar e comprovar e trazer as provas de que a pessoa não tem nenhuma participação, nenhum envolvimento naquelas irregularidades. Quando a pessoa se recusa a dar explicações, fica sempre aquela suspeita. Não veio por quê. Então, é quase que uma confissão de culpa. É claro que nós não estamos dizendo que as pessoas sejam culpadas. Todo mundo tem o direito à ampla defesa, ao contraditório, tem que obedecer o devido processo legal, mas, evidentemente, que não fica bem para a imagem dessas pessoas. Porque, se não são culpadas, as pessoas deveriam se oferecer para vir dar o depoimento e mostrar que não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo ali. Mas, cada um traça a sua estratégia. O nosso poder na Comissão de Educação, de fato, é um poder limitado. Nós só podemos convidar as pessoas se as pessoas não vêm, nós não temos o poder de obrigá-las a vir, diferentemente de que se fosse uma CPI. Porque, na CPI, nós teríamos o poder de convocar, as pessoas seriam obrigadas a vir, teriam que prestar depoimento sob juramento e, ainda, a CPI teria o poder de decretar a perda do sigilo bancário, quebrar o sigilo bancário, o sigilo telefônico, o sigilo telemático, mas a Comissão de Educação não tem. Nós temos a limitação, mas entendo que nós estamos fazendo o esforço máximo possível para esclarecer esses fatos que são gravíssimos e que prejudicam a educação brasileira para que esses fatos não venham a se repetir e, evidentemente, aquelas pessoas que estejam envolvidas sejam denunciadas e, se comprovada alguma coisa, sejam condenadas.